A instalação dessa mídia digital, dos painéis de LED, existe uma exigência que é particular a cada cidade de algumas taxas ou de exibição ou de instalação. Além disso, a gente encontra toda a instalação, ela é acompanhada por um engenheiro, por um arquiteto que emite os documentos cabíveis para isso. Mas não se preocupe, a DLED não se transformou na maior empresa de painéis de LED do Brasil à toa. Hoje oferecemos produtos de qualidade, um serviço horizontalizado, oferecendo da venda ou locação até a instalação do seu painel. Complementarmente, nós vamos orientá-lo sobre todas as necessidades e condições técnicas ou legais para a instalação do seu painel. A importância de você receber a orientação correta é a diferença entre você comprar ou alugar duas vezes. Uma orientação dada de uma forma errada, que você tenha que tirar o seu painel do local, não ocorra esse risco. Procure uma empresa séria, procure uma empresa que vá te dar toda a assistência e suporte necessário. Procura a DLED. Procura a DLED. Procura a DLED. Procura a DLED. Procura a DLED.